Eu quero bater, eu quero agredir esse arrombado! Eu estou sentindo uma treta! Toma aí na boca, batear do seu atalho! Porra é isso aqui? Eu não sou nenhum atalho não! Agora ele se quebra comigo! Alguns momentos depois... Pode vir irmão, pai, tio, sobrinho, a desgraça que o bicho vai pegar agora! O bagulho aqui é da lapada! Caralho, pera aí, meu irmão! Está na hora de enlouquecer, hein! Que porra é essa o carro fica rodando? Roda a roda do caralho, é o peão do barul, velho? Joga que nem homem, porra! Na boca, rapaz! Um gancho aqui, ó! Pesando! O cara chega desanda, velho! Cada pancada é do caralho, meu irmão! Relaxa, relaxa! Eu só estou me aquecendo, estou me aquecendo, porra! Agonia da porra, birimbolo no caralho! Tem que ser agressivo aqui! Tem que enlouquecer mesmo! Caralho, o caba está doido agora! Bora! Que doidera é esse aqui? Rapaz! O bicho está possuído, porra! Só pode! Quer brincar comigo? Está achando que eu sou algum otário, meu irmão? Eu concordo com o John John Coe, que só tweetou É uma violência bonita! Eu quero dizer... Como você não gosta de assistir? Para se foder, meu irmão! Que é baculejo! Está bobando! Qual o que o cara me deu, meu irmão? Está doido, é? Pega aí, pegou! Só pegou na boca, hein! Ah! Munheca! Munheca quando vai na carinha, filho! Machuca, né? É pancada de Dain Ladrão, viado! É pancada de Dain Ladrão isso aqui, velho! Na boquinha aqui, ó! Só para ficar... Só para deixar você zoeiro! Topo! Ele não foi de ladrão, meu irmão! Eu estou começando a bater aí! Ele é rápido que só a bobonica! Ele é lento pra caralho! Que cara fraco, velho! Opa! Agora vai, hein! Agora o bagulho vai pesar, mec! Aí, cai de boca no chão! Pode sair do seu ataro também! Sai daí, filho! Para, filho! Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar! Porque até agora eu só vejo... Juvenis! Juvenis! Não é pra isso? Eu não sei nada! Eu só apoiei aqui! Estou com tu mão! No colar! No colar! No colar! No colar! É tudo boné! É moi! É moi!